Alô galera! Envolvente, impossível não pegar E quando começar a tocar Quero ver você desandar No arrocha das letrinhas Fica toda animadinha A galera faz rodinha só pra ver você dançar O pra lá, o pra cá E depois o W inteiro É o pra lá, o pra cá E depois o W inteiro Na pegada desse arrocha aspina Aprendeu primeiro É o pra lá, o pra cá E depois o W inteiro O pra lá, o pra cá E depois o W inteiro É o pra lá, o pra cá E depois o W inteiro Alô Tiago Brava! Vou te aplicar pesado no arrocha das letras Chega mais! Segura aí Bruno Souza É mais ou menos assim ó O pra lá, o pra cá E depois o W inteiro Vai! Não perco tempo Avisei a mulherada Desse jeito ficou fácil Quero ver ninguém parado Onde eu chego já vou animando a festa Comigo não tem frescura A pegada não desce Nesse ritmo importante Impossível não pegar Quando começa a tocar Quero ver você desandar No arrocha das letrinhas Fica toda animadinha E a galera faz rodinha Só pra ver você dançar O pra lá, o pra cá E depois o W inteiro É o pra lá, o pra cá E depois o W inteiro Na pegada desce a rocha as mina Aprendeu primeiro É o pra lá, o pra cá E depois o W inteiro Vem! O pra lá, o pra cá E depois o W inteiro É o pra lá, o pra cá E depois o W inteiro Na pegada desce a rocha as mina O pra lá, o pra cá E depois o W inteiro